Boa tarde meus amigos palestrinos, vamos falar nesse vídeo aqui sobre o zagueiro Vitor Hugo Segundo sites turcos, o Trabzonspor está tentando contratar o zagueiro E as conversas já estão bem adiantadas, a proposta é feita pelo clube turco Agradou o Palmeiras e ele está vendo as condições de pagamento e o parcelamento dessa aquisição aí Como é que vai ser feita? Então os clubes estão alinhando aí as conversas e provavelmente o Vitor Hugo vai jogar na Turquia Inclusive ele já está seguindo os jogadores que atuam nesse clube O Palmeiras hoje tem o Gustavo Gomes com o Felipe Melo e o Luan com o Vitor Hugo Só que tem o Henry, que é um zagueiro da base, que pode subir, tem o Joel Então o Palmeiras hoje pode se dar o luxo de vender o Vitor Hugo Já que o jogador não vem tendo boas atuações depois que retornou da Itália Então é uma notícia que pode ser boa pelo fato do Palmeiras estar se livrando aí de um jogador do salário alto Então vamos aguardar aí Outro assunto também em relação ao zagueiro é que o Bahia está interessado no Emerson Santos O zagueiro palmeirense está encostado, não vem tendo oportunidades de forma nenhuma Então não vejo nenhum tipo de dificuldade do Palmeiras negociá-lo com o Bahia Mas é mais um jogador que pode aliviar os cofres aí do Palmeiras E temos também a notícia que o Palmeiras ainda está interessado no Jean-Pierre, né Mesmo com a negativa do Romildo Bozan, que não quer negociar o jogador Mas o Renato se interessa, né Se interessou pela proposta aí do Palmeiras em mandar o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa Eu particularmente não acho que seria uma boa mandar esses dois jogadores Mesmo o Jean-Pierre sendo jogador novo, jogador com estatura boa, jogador com perfil de Europa, né Que joga em várias funções, ele é um camisa 10 E eu vejo que essa negociação é meio complicada, meio difícil Vendo que as últimas negociações que a gente fez com o Grêmio não foram muito boas pra gente Lembrar aí lá de 2013, daqueles cinco jogadores, né E que nunca chegou o quinto até aqui Então eu vejo que o Palmeiras tem que ter um pouco de cuidado nessa negociação Em relação ao jogo de amanhã, o Lucas Lima já voltou a treinar Vai ser relacionado Enquanto que o Patrick de Paula foi vetado pelo Departamento Médico Ficou em São Paulo, né Pra poder tratar E quem sabe voltar no jogo de domingo contra o Flamengo E ninguém sabe como é que a CBF vai fazer Se vai querer colocar também uma nova data Porque o Flamengo tem vários casos aí de jogadores com Covid Pode ser que eles não queiram jogar no domingo com a gente Então de qualquer forma Pro jogo de amanhã nós teremos aí o retorno do Lucas Lima Que já tinha alguns jogos que não atuava pelo Palmeiras Então são essas informações, galera, que eu tinha pra falar pra vocês Uma atualização rápida aqui Continue se inscrevendo no canal, deixando o like Acionando o sininho E se vocês gostaram dessas informações, deixe os comentários aí Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo